Polícia prende quadrilha especializada em roubar casas na região serrana. Imagens na tela. Os criminosos armados estavam neste carro quando foram presos pelos agentes. A prisão em flagrante aconteceu no momento em que eles se prepararam para praticar mais um roubo em Teresópolis. O bando resistiu à prisão e houve o confronto. Um deles ficou ferido e foi levado para o hospital. De acordo com as investigações, o grupo invadia as residências para roubar equipamentos eletrônicos, joias e dinheiro. E ainda ameaçava as vítimas. Os quatro assaltantes possuíam diversas passagens por crimes como roubo, homicídio, tráfico de drogas e sequestro. Com eles foram apreendidos os telefones celulares, duas pistolas e dinheiro. Agora tu fala o que tu viu, maquininha, como é que é? De repente para fazer algum tipo de transferência de dinheiro, alguma coisa, alguma compra, né? E levando o terror para a região serrana, principalmente Teresópolis. Um dos piores crimes que tem é roubo à residência. Por quê? Você nunca mais vai conseguir no seu banheiro de madrugada sem pensar que alguém está no corredor. As famílias se mudam, a criança tem que fazer tratamento psicológico. Caio, quando eu fui para a Barra em 2007, eram três quadrilhas que roubavam as residências. Nós prendemos as três quadrilhas, demoramos na última, pra caramba, oito meses. Porque é uma praga, é um dos piores crimes que tem, é o roubo à residência. Com o meu modo de ver.